Com os novos reajustes, consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão as contas de energia reajustadas em média 28,7%. Valor superior ao índice dos estados do Norte e Nordeste, que estão tendo alta de 5,5%. A atualização de tarifas foi feita na chamada revisão extraordinária. A bandeira tarifária também já está em vigor. A bandeira vermelha, que é a que estava em vigor agora, desde janeiro, a bandeira vermelha, ou seja, quando as térmicas estão ligadas, que o custo da geração sobe muito, então entra a bandeira vermelha em vigor na conta da energia. Ela acrescentava por 100 quilowatts 3 reais, passou a acrescentar 5,50. E isso ocorreu em grande proporção porque no ano eleitoral as tarifas foram represadas. Ou seja, os reajustes que deveriam ter sido repassados não foram feitos. A diferença de reajuste entre as regiões pode ser até cinco vezes maior. Isso porque o governo parou de fazer aporte. Já vai sobrar para os consumidores, que devem pagar cerca de 22 bilhões de reais para o fundo do setor elétrico. Das 68 concessionárias, a alta já foi liberada para 58. E o cenário não para por aqui. Os consumidores devem preparar os bolsos porque vem mais aumento por aí. Além da bandeira tarifária, do reajuste extraordinário, nós vamos ter a revisão cujas tarifas vão valer a partir de 22 de abril. E já se prevê novos aumentos. Aqui no Ceará, a alta vai ser de 10,3%. Para a Karine, que ganha um salário mínimo por mês, não vai restar outra saída a não ser economizar. Não sei o que a Cadilma está fazendo, que está explorando cada vez mais a população. Nós somos pobres, não podemos pagar tão alto a energia. Ela sabe muito bem disso. Não sei o que a Cadilma está fazendo, mas não sei o que a Cadilma está fazendo. E aí Obrigado.